Chamei esta conferência de imprensa porque vários jornalistas manifestaram interesse a respeito de informações da visita das senhoras Lilian Tintori e Mitzi Capriles de Ledesma ao Brasil. As senhoras Tintori e Ledesma escreveram à senhora Presidenta da República a respeito da situação de seus maridos. O chefe do gabinete pessoal da Presidenta enviou-lhes resposta em que recorda que o governo brasileiro vem buscando incansavelmente encontrar uma solução pacífica para a crise política na Venezuela, no marco do mais absoluto respeito ao Estado Democrático de Direito. Estive na Venezuela em 6 de março último, na condição de um dos membros da Comissão de Chanceleres da Unasul, que é também integrada pelos chanceleres da Colômbia e do Equador, com um mandato específico do Conselho de Ministros da Unasul de acompanhar o mais amplo diálogo político com todas as forças democráticas venezuelanas, com o pleno respeito à ordem institucional, aos direitos humanos e ao Estado de Direito. Nessa ocasião, mantive contato com diversos políticos da oposição venezuelana, membros da mesa da Unidade Democrática MUD, dentre os quais Henrique Capriles. De todos, ouvi o apoio consensual pela realização de eleições parlamentares no segundo semestre deste ano. Também nos reunimos, durante a visita de março último, com várias autoridades do governo venezuelano, inclusive o presidente Nicolás Maduro, a presidenta da Suprema Corte e a presidente do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, das quais, de todas essas autoridades, recebemos extensas garantias da convocação das eleições este ano, nos termos da legislação venezuelana. Desde esta visita de março último, tenho mantido contatos frequentes com altas autoridades venezuelanas, de que são exemplo minha reunião anteontem, 5 de maio, em Quito, com a chanceler Délcio Rodrigues e, hoje, com o defensor do povo da Venezuela, Tarek Saab, sempre no sentido de gestionar pelo diálogo, pela conciliação, pela estabilidade democrática e de maneira mais concreta, para que o poder eleitoral possa fixar o quanto antes a data das eleições e que a consulta popular possa se dar em condição de respeito às normas da Constituição da Venezuela. A pedido de membros do Congresso Nacional, determinei que o embaixador Clemente Baiana Soares, diretor do Departamento da América do Sul, a quem compete diretamente a condução substantiva das relações com a Venezuela, que receba as senhoras Lília Titori e Mitz Capriles de Ledesma, com a orientação de me relatar pessoalmente todos os aspectos dessa reunião. Muito obrigado. O ministro vai responder duas perguntas, por favor. Passar então uma aqui à Agência F e depois... Ministro, boa tarde. Eduardo Davis, Agência F. Duas questões. Ministro, em março, a Comissão do Unasur informou que o Conselho Eleitoral venezuelano ia convocar as eleições num prazo de mais ou menos um mês. Já passaram praticamente dois meses disso e ainda não se sabe de eleições e isso está criando um clima muito, muito, muito delicado na Venezuela, o senhor tem que saber. Gostaria de uma opinião sobre isso e que diz Brasil sobre essa promessa ainda não cumprida do governo e do Conselho Eleitoral venezuelano. E, em segundo lugar, o diretor de Itamaraty recebeu finalmente as senhoras Mitz e Lilian e se conversaram, que foi tratado? Em primeiro lugar, nas nossas reuniões em Caracas, os três ministros, os três chanceleres ouviram das autoridades que as eleições seriam convocadas num prazo aproximado de seis semanas, após cumpridos os pré-requisitos legais exigidos pela legislação eleitoral venezuelana. No contato que mantive anteontem em Caracas e hoje com a chanceler em Caracas, a chanceler Delcio Rodrigues, e hoje com o defensor do povo, voltei a insistir na realização, na convocação, o mais pronto possível dentro dos prazos, a realização das eleições no prazo que a legislação estabeleça. Mas que essa convocação seja no menor prazo possível para que a comissão da Unasul possa continuar exercendo a sua função, o seu mandato de estabelecer, apoiar e desenvolver um diálogo entre a oposição e o governo e as forças da sociedade civil. Com relação à entrevista, foi determinada à tarde, a pedido de membros do Congresso Nacional, e o embaixador está em conversas gestionando para que se realize o mais rápido possível esse encontro. Desculpa, esclarecer que o meu último encontro com a chanceler foi em Quito, anteontem, e não em Caracas, foi à margem da reunião do Conselho de Ministros da CELAC, que se reuniu em Quito. Mas a reunião está marcada? Está sendo marcada a reunião e eu determinei que recebesse. Está em contatos para se realizar. Não sei. Bem, segunda pergunta, então, para a Folha de São Paulo. Boa tarde, ministro. Hoje no Congresso você falou de uma comissão externa, que já havia se discutido também, de deputados e senadores para irem à Venezuela e verificarem logo a situação. Se não me engano, foi a senadora Luizio quem mencionou que estava em conversas com o Itamaraty para ver qual seria o momento mais adequado para eles irem. Eu queria saber se já tem uma previsão, se o Itamaraty está participando dessa negociação para os congressistas irem para cá, para a Venezuela. E qual a avaliação do senhor sobre a presença de parlamentares indo verificar a situação na Venezuela, se isso não seria, de certa forma, uma intervenção ou alguma ingerência de um poder do legislativo em algo que não diz exatamente a respeito a eles. A comissão externa foi criada tanto na Câmara como no Senado e tenho mantido pessoalmente, além de meus colegas, nas diferentes áreas do Ministério, contatos com o Senado e com a Câmara para discutir e conversar a realização da comissão, da viagem da comissão. No último contato que tive a respeito, sugeri que essa reunião fosse, que essa visita fosse marcada no final, nos últimos dias do mês de maio, nos primeiros dias do mês de junho, depois que o legislativo venezuelano decrie, como está projetada, o grupo de amizade Brasil-Venezuela no legislativo. E essa visita deve ser realizada com o apoio do Ministério para se estabelecer essa reunião com o legislativo e com outros órgãos do governo venezuelano. É mais do que natural, são muitas as missões externas em distintas áreas, em distintos países, sob distintos aspectos. E não é nada de excepcional que haja essa visita, que é uma visita de conhecimento, de tomada de contato com a realidade local. Muito obrigado!